Olá galerinha, aqui é o Banzai, trazendo mais um vídeo para o canal. Estamos novamente com o Hiroshi, já aproveitando essa hora ao máximo, né? Galera, ainda estamos aqui com a nossa build do Xamanzão, tá? Fizemos algumas mudanças na build, e agora a build endgame faltando apenas dois, três itens assim para ficar full, full, full. Mas esses que faltam são muito caros mesmo, tá? Mas muito caros mesmo, então, uns itens que são dois itens, uma arma e um peitoral que serve para todas as builds do jogo praticamente, então está muito caro. Então, basicamente, essa daqui fechando a build endgame que eu estou usando na minha versão, tá? Então, antes de mais nada, se inscreva e deixe o likezão, que isso aí fortalece muito o canal. Então, estamos aqui no nosso Dumb, né? Muita gente não gosta de ver DPS de Dumb e tal, mas a gente se baseia por isso aqui. Ele está batendo 20 milhões ali, o hit, 32, dependendo aqui, 240, 150 milhão de DPS ali. Real 5, suave, estamos aqui no Real 5 para vocês verem, paralelo à Dimension. Está bem gostosinho. Aqui, olha, 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 está indo assim, está de boa, boa, dependendo da área que você vai pegar, né? Tem umas áreas que, nossa, o bicho está com um bilhão de vida. Mas, basicamente, é isso, você vai indo aqui, vai rodando aqui, vai rodando aqui. Mano, você faz o bagulho tranquilo do endgame, tá? Não é uma melhor build, tá? Não é meta, nem nada, mas, né? Gostei da gameplay, tá? Gostei muito da gameplay. Essa temporada para fazer grana agora está bem difícil, porque é base e drop de boss lá, que as gemas lá são gem, está bem caro, o resto tudo está muito cagado de vender item, tá bom? Então, rolou um dupe aí e cagou o mercado, né? O cara estava do pano angelical, isso mesmo, estava do pano angelical e deu uma treta. E a maioria diz angelical agora, não pode quebrar, tá? Um breaker, está vendo? Um breaker. Então, cagaram tudo aqui, né? Mas ainda está bem legal assim a temporada. Eu não pretendo jogar muito mais a temporada, porque agora vai ter o Elden Ring, né? Mas, quem for continuar, está bem legal. Então, vamos mostrar aqui. Esses daqui são os itens que estou usando, tá? Vou parar da última versão, né? Vamos lá. Estamos jogando um Arcanus, Asprix, Sol, sei lá o que é o nome dessa porra aqui. Ela é da Arcane e é o Skill, tá bom? Então, muita build de Arcane está usando isso aqui. Não está cabra, está pessoal. Estou usando dois anéis do Arcanus, mas você pode usar o anel lá que é com a gema da Mavers, com o anel que você dropa em Dungeons, né? É esse anel aqui, cadê ela? Tem ring aqui. Você dá a Zazel. Você coloca a gema da Mavers aqui e faz um anel full dano para a Arcane aqui. É bem interessante, mas, mano, usa dois Arcanus. Se você conseguir mais cinco, GG. Mas eu tropei esses daqui e vou usando esses daqui, porque ele tira resistência também. Então, você tem que ter esses dois anéis aqui. O cinto. Você pode usar qualquer um que dê atributos. Eu estou usando esse aqui que dá o Arquistals aqui, mas você pode usar o do Rugal. Você pode usar o que você quiser. Não tem importância o cinto, tá? Mais a luva e os anéis tem que ser esses daqui, tá bom? As... Os nossos aqui relíquias. Eu estou usando a Holy Bible, Divorce, o Cogumelo. Para dar atributos, para dar aos... Aos atributos, é... Aos atributos, aos skills. Isso aqui é para dar um crítico, tá? Crítico Strike Chance, tá? A arma, galera, eu troquei. Eu troquei pela essa Beak of Shadows, tá? Mais quatro daos skills. Ela dá Fastcast, Magic Skills e tal. Interessante. Vou usar ela até trocar pela Dow Branger, tá? É a End to End do Endgame, tá? Então, Beak of Shadows melhorou bastante o dano, tá? O Sight of Gods aqui. A Magic Skills, tá? Teleporte para a gente se movimentar, que a gente precisa, tá ligado? Ela é bem interessante, tá? O Peitoral está usando o Greenbone Keep Cage, tá? Ele dá muita vida, tá? Ele dá vida. Coloquei uns bagulho de resistência ali, né? O Tornado já está nível 7, o Encantamento Tornado, e estou usando esse daqui. Só trocarei por ele pelo o Hyrael. Por isso, eu vou ficar usando esse aqui forever, tá? Pendante aqui, estamos usando o Pendante of Eternity. Está bem barato, então eu recomendo vocês comprar. Aqui ele dá Fastcast, Magic Skills. Tá? Mas você pode trocar. Se tiver grana suficiente, você pode vir e trocar aqui amuleto. O Amuleto do Colossus. Porque ele dá muito Fastcast ao Skills, tá? Está bem caro. Ele dá o Fastcast e ao Skill. Bom? O escudinho eu troquei pelo Celestial Authority, tá? Ele dá o Celestial Might. Esse buff aqui, ó. Celestial... Cadê o Celestial Might aqui? Celestial Might. Tá aqui. Celestial Might. Ele converte todo o dano de Elemental Skills para Arcane Skills. 125% mais, tá? Então, se você tiver alguma DD de fogo, etc. Ele vai converter tudo. É só dano de Arcane, tá bom? Ele dá um Fastcast. Ele dá Skills. Ele dá Tributes. Ele dá Arcane Skills. Ele tira muita resistência Arcana dos inimigos. Isso é bom pra caramba. Ele tá dando Ao Resistências, mais Arcane Resistência. Coisas, tá? Você pode colocar uma Gema de Ao Skills, que eu coloquei, tá? Entendo? Vou colocar uma Gema de Fastcast, mas você pode colocar todas de Ao Atributos, tá? Então, de Ao Skills, o resto tudo de Ao Atributos, tá bom? Beleza. A bota Tab Ninja. Eu não pretendo trocar, porque ela dá Ao Skills aqui e Arcane Skills, tá bom? Top. Top, 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 top. Então, basicamente, os itens base são esses aqui. E se a gente for Charms, tudo de Xamã. Você conseguir ponha, tá bom? Xamã. Não tendo, ó, coloca Xamã, ó. Que barato você acha no marketing sossegado. Ó, aqui agora vai começar a aumentar os preços, tá? Ó, Xamã é Ao Skills. Xamã é Ao Skills. Xamã é Ao Skills. Vixi, mas aqui deixei aqui o último remanescente, né? Mas eu vou trocar pra Ao Skills. Ao Skills. Ao Skills. Essa aqui tá dando Arcane Skills. Essa aqui tá dando um Regen de Mana, né? Por Hit, por Kill. Da minha em queijo aqui pra dar Arcane Existência, Inteligência, Arcane Skills, tá? Essa aqui tá dando um Adjetivo. A Tossha of Shadow aqui, ó, tá dando Xamã Ao Skills. Top, cara. Beleza? E é isso, cara. Focke em Charms, que é Ao Skills do Xamã. Isso vai ajudar muito, tá bom? Muito mesmo, cara. Beleza? Então, esses daqui são meus itens aqui. Agora a gente vai pra Tri. A Tri não mudou nada, tá bom? 20 pontos aqui, 20 pontos aqui, 20 pontos aqui, 20 pontos aqui. Um ponto aqui, um ponto aqui. 16 pontos aqui. Um ponto aqui e um ponto aqui. Mais nada. Beleza? Mais nada, ó. Nós estamos com 74 de Skills do Tornado. Tá bem. Ó, ele tá soltando 8 Tornados, cara. Muito legal, ó. Buscamos com... Capamos a resistência tudo. Suave da nave, tá? Ó. Arcane, 100%. Os monstros não têm resistência, meu. Arcane dano. Certo. Coloquei Full Inteligência. E pegamos 5600 de vida. Você pode pegar mais vida ainda, se você quiser tirar um ponto. Inteligência e colocar em vitalidade, tá? Temos aqui o Magic Skills. Ó, o Skills aqui, 37 de Hell Skills. Ó, Faster Caster. 177. 232 já tá o Captain, crítico também, tá? O Hero Leve aqui, ó. Hero Leve vim pra cá. Peguei esses pontos aqui. Coloquei uma Magistrar aqui pra dar o Magic Skill dano. Coloquei uma Spelling aqui da Faster Caster, Magic Skill dano. E o de crítico aqui, tá? Peguei esses nodes aqui que dá mana, modal, né? Experiência, você tem que pegar pra tomar mais rápido. E Hall Skills aqui, não tem segredo, tá? Basicamente aqui, ó. Peguei tudo que eu queria. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou vim pra cá. Vou pegar aqui, ó. Trítico Strike da Mage, tá? Agora vai de você, mas a 3 já tá feita aí. Mercenário. Coloquei esses pontos aqui pra ter. Ele ser tanque, não morrer muito. E taquei itens de Magic Finder aqui. Tá ligado? Ele tá morto, né? Tá ligado? Coloquei os itenzinhos aqui de Magic Finder, mas nada de interessante. Tá bom? Mas essa abdizinha da gente, tá? Muito interessante. O jogo tá bem legalzinho. Ah, faltou os potezinhos aqui, né, galera? Tô usando esse Elixir of Death. Ele dá mais 33% de dano da Mage, né? Conjure, sei lá o quê. Recupera a nossa vida humana rapidinho. Situações complicadas. Esse daqui dá mais 54% de Magic Skills, tá? E esse daqui, que é o Drunk, que dá All Skills, tá? Dá em 5 All Skills, tá vendo? Nossa All Skills aqui. Estamos com 57. Se a gente usar... Diu pra 42, então essa já deu pra caramba, tá bom? Então é isso, galera. Deixa aquele likezão, se inscreve no canal, compartilhe. Comente se você quer ver uma build diferente. Se você gostou dessa build, se você tá jogando essa build. Não basta o Manzai. Se você achou alguma melhoria pra build, comente aí. Um abraço e fui! Um abraço e fui!